A transmissão tinha caído, voltou aí. É caído, eu jogo no computador, marca aí, só pô aqui de novo, o corvão é foda, completo. Eu vou te falar, o desse aqui, esse mapa tá chato pegar os bagulho. A internet caiu. Não, eu tô no computador, mas tô jogando no controle. Eu falei, você tá falando, tem um mapa aqui, quer ver? Esse aqui que é o mapa, esse mapa aqui é ruim demais, dá pra ver nada. Vamos ver aqui se eu ficar, tem uns ali, aquelas casas que mexem, você tá ligado? Qual que é? Aquelas casas que mexem lá, pelo amor de Deus, velho. Eu vou deixar a doutrina lá do outro lado ali, ó. Eu vou deixar a doutrina lá do outro lado ali, ó. Mas não, eu vou deixar a doutrina lá do outro lado ali, ó. E aí, no, eu vou deixar a doutrina lá do outro lado ali. Abre, trancada por dentro Esses bichos aqui, mano Como é que eu faço pra, tipo Ser menos chato Esse aqui Vou jogar pra ver de qual é que é Qual é o prédio que cê fala? Qual é o George? Que conversão que cê não é o George? Não vai lá, velho Não vai lá, velho Não vai lá, velho Não vai lá, velho Tem esse prédio aqui? Mano, eu tô usando as granadas todas Esses bichos, eu tenho paciência Eu tenho um desigui ali Vamos lá. Vamos lá. Não dá que tá isso. Pô, se eu não já peguei, né? Você viu ela aqui quando eu tava jogando? Ah, ela aí, ó. De polarização. Caralho, velho Fiquei, acabou Eu tô fazendo as missões primeiro e depois pegando esses trecos Porque senão dá não, velho Tem uns que aparecem só depois que você Faz as missões, aí você fica igual besta caçando Agora a gente tem que ir lá na mansão Demorou Giordina Rodin Giordina, Giordina O cavalo dela tá com chique aí O cavalo dela tá com chique Olha, olha Redondinho, velho Tá com chique O primeiro Ah, esse aqui? Você tá doido? É a pior parte. Então me ajuda a pegar esses aí, ó. Esse aqui parece que tá no mesmo andar. Tem muitas runas, esses negócios. Você acha que com essas surpresas, o homem não nos mantém esperando? Há apenas um, Kieran Jindosh. Ele pode encar... Quem é você e o que você fez? Eu acho que com essa surpresão. Deixe-me desculpa. Eu não tenho com onde pegar nada aqui, velho. Esse cofre aqui tem 100, rapaz. Ué, mano. Totalmente perdido. Totalmente. O teto. Espera aí só. Olha isso aqui. Olha lá. Que... Que merda, velho. Esse aqui tem que fazer o que pra eu pegar? Sei lá, não tenta. Ah, não. Esse aqui? Deixa eu voltar lá enquanto você fala qual andar que é desses aqui. Eu tava no primeiro ali. Foi... E se eu soubesse dessas portas quebrava, eu já tinha metido o pé mesmo. Vai, tempo. Sai fora. É, eu tô ligado, velho. Por isso que eu fui adiantar isso aqui. Eu marquei aqui o lanilão, velho. Quer que sobe lá? Tem um bagulho pra apertar aqui também. Não apertei, não apertei. Voltei pro primeiro andar? Tá, velho. Mexi dessa. Ah, velho. Ah, velho. É, acho que esse aqui a gente é, ó. Deve ter que encher tudo isso aqui. Por aí, deixa eu subir lá. E mais dois amuletos, amuleto de osso, amuleto de osso preto. Deixa eu subir lá no último andar. Vai, deixa aí. É a do Lucas? Vou deixar aqui. Puxar inimigos com alcance. Puxar inimigos com alcance. Puxar inimigos com alcance. é de outro elevador, é de um outro né ah é, imaginei, deixa eu caçar o outro aqui vamos usar anúncio? olha, essa noite tá foda véi, tá rolando anúncio toda hora olha aqui, olha cadê o negócio que veio ver? aí o primeiro não, ele tá alto viu pode virar, mas agradece demais ele tem DLC aqui dele ainda hein véi eu tô jogando direto no teclado você vai ver o nosso play melhor né aqui no controle é... a minha foi todo bugado você conhece o Stealth Gamer BR? aqui, esse maldito amuleto eu subo um e fica pra baixo eu desço um e fica pra cima vai lá vai lá que eu tô no último andar hein aí olha que bendito ó ó, não é que virou sub-memo? o que é isso? é sub? o problema sala isolada mano é isso aqui ah, esse botão aqui? ai ai, olha o bendito armadura do vazio acho que virou sub-memo o John C aqui John C armadura só ao sofrer dano uma porção significativa mano, é subtraindo né ai, da hora esse aqui tá custando usar por OD velho deixa eu ver se tem um trem aqui pra tirar tá então vc t vc Então eu te virei, aí sim, garoto. Então, aqui ó, esse quarto aqui, agora só falta um, pai. Eu faço play todo dia. Mano, depois você vê esse Stealth Gamer BR, aí, pode confiar. Você não vai se arrepender. Você vai ver o que é Desonrade. E aqui é bem de Atalê, como é que pega aquele lá? Aqui ó. Se eu tô no 2, se eu descer 1, ele vai ficar em cima, o bendito. Seja uma fraga, né? Não, eu zerei todas as DLC, acho que tem no canal do YouTube lá. Aí ó, o bendito, tá vendo? Eu desci no 1, ele tá embaixo. E eu subi e fiquei em cima. É aqui? Será? Elevador. Tem que descer ele e fazer isso, né? Tem que descer ele e fazer isso, né? Agora vai. Você joga no PC ou no controle? Quer dizer, no teclado ou no controle? Meu Deus. Passa, boneco. Aqui o bonequinho não passa. Também não tem nada. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí não vai mano esse aqui tá vendo ele fica no meio termo quantas horas já você vai para a academia eu quero o curso mano, os dois lados que eu fui peguei nesse elevador, não peguei nada nesse buraco aqui não, para te falar a verdade não tem nada no terço mano, o que é isso? eu vou deixar de lado fazer o que? deve ser aquela mexida de ficar rodando em casa blá 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 com certeza é naquela chavinha blá 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 lá blá 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 Tchau, tchau. Olha ali, onda aqui, olha. Olha ali, tem uma janela, mas não entra. Ah não, vou deixar esse. Esse não vai virar mexida, eu peguei esse aqui. Caralho. É, todas... Na passada eu deixei um também. Agora eu tenho que lembrar o caminho de volta. Bom, pressa, eu peguei essa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Enta, você teve três dias de restaços. Diga-me como matar a Delilah. Eles torturaram ele. Su corpo é covered com bruises. Delilah tem o trono, e meu pai está... ...missing. Este é Anton Sokolov, o maior corpo do Império. Não, Emily. Megan é certo. Eu posso fazer ação de um lado da sala para o outro, mas Delilah é além de minha compreensão. Quando eu vim para Serkonos, eu tento deixar tudo por trás. Mas quando a assassinação começou, eu não podia ignorá-lo. Da vez que Megan e eu conectamos as mortes com o Duke, estava muito tarde. O Cronkiller veio para mim. Ele me deixou vivo por meu conhecimento, mas eu vi coisas. Jindosh muitas vezes teve uma visita, Brianna Ashworth. Ela é o curador do Conservatório. Sim. Ashworth é perigoso. Estou obsessando com os ocultos como Delilah. Mas no dia, ela está trabalhando em um dispositivo chamado Oraculum. Eu prefiro, às vezes, zerar uma energia mais do que... ...ficar coletando e fazendo essas missões todas. Nós precisamos eliminá-la. Quem sabe o que esse dispositivo é capaz de... ou o que ela está fazendo. Ah, não. Essa mulher ali entrou. Ah, não. Essa mulher ali entrou. Nós vamos pegar o Skiff. Eu não quero trazer o Dreadful Whale mais perto do que nós precisamos. Há um pequeno doco em Siria Gardens, perto do Conservatório. Isso é tão longe que eu posso te levar. Pronto para ir? Sim. Vamos lá. Eu consegui pegar naquela sala lá. Aquela aqui pra ele lá. Depois eu não sei. Eu consegui pegar mais fácil. Mas quando eu iniciei a queimapá lá... Ontem... Mano... Eu fiquei caçando aqui esse trem, esse trem e não achava, velho. Olha, vou fazer as missão. Uma hora aparece. Só que tinha três mapas na queimapá. Aí me fodeu. Mas depois agora que eu tenho a minha missão, eu fui caçado. Até que achei meio de boa. Menos aqui no último lá, quando eu dei conta de pegar. Dentro, fique preparado por qualquer coisa. Ashworth corre com uma... Ecléctica. Eles serão o real danger. Algum dia, eu gostaria de saber mais sobre como você conhece Ashworth. Você vai? Confira-me. Ashworth é importante para Delilah. Que traz algo mais. Acabou que eu... Eu não vi uma entrada? Mas o que tem que fazer aqui? O trem apontava lá no meio, achava que tinham olhado todo e não tinha. De uma escada escravo perto do Conservatório Royal. Veja primeiro se você quiser mais opções. Lembre-se. Se ela ainda está trabalhando com Delilah, Ashworth é uma atrapalha. Obrigada, Megan. Até mais. E aí... Mano, o Dead of Outsiders é a DLC, né? Se for a DLC, eu tenho ela aqui. Eu esqueci o nome dela. Como é que? Eu acho que eu tenho pouco poder demais aí. Ó. Tem seis pontos. O que é que faz? Puxa o objeto. Se estiver caindo. Esse aqui é da hora. Eu prefiro pegar para cima, velho. Para você ver, eu estou pegando para cima. Eu não sei o que é que eu coloco aqui. Eu não sei o que é que eu coloco aqui. Puxa isso aqui. Esse aqui também, mano. Não vou pôr não. Esse aqui, ó. Devia ter posto esse aqui, vacilei. Eu não sei como é que vai isso aqui, hein. É para criar aqueles negócios, não é? Ô, mano. Onde controle é esse aqui, velho. No computador. Você coloca todos aqui no teclado e já... Já mete bronca. Osso. Ok. Esses ossos aqui, não é? Não. Não é com esse aqui, não? O que eu queria? Criar armuletos de ossos. Como é que eu crio? Substituir, desequipar. Aqui, ó. Aí, ó. Tem um bocado de rimbão. Esses e azul que eu tô equipado, né? Como é que funciona? Eu vou parar de fazer a guarda, ou... Tem um pouco antes de criar pra não gastar? Acho que espera upar a criação mais antes de criar? Posso ler? Ah, não vem, velho. Ah! Ah! Você cria de arrabala! Ah! Você cria de arrabala! Eu estou com você. Vamos, vamos acabar com isso. Os bichos me veem muito rápido. Então... Não, mas... Com o mesmo efeito, eu estou quebrando... Espera aí, deixa eu entender. Você pode desmontar eles e não gostar, faz um teste. Eu recomendo juntar vários efeitos para ficar mais forte. Eu vou criar um... Vários efeitos em um... Eu matei ele. Cadê a bolsa dele? Perdi. Oxi. Eu matei ele. Cadê a bolsa dele? Perdi. Oxi. Criana Ashworth. Criana Ashworth. Criana Ashworth. Outro víctima? Eu não sei quem é que ele está. Eu me pergunto quem é que ele é. O que? O que é? O que é que é? O que é? Tem que ser uma olhada. Olá, alguém? Não me faça me procurar todo o lugar. Não tenho tempo para isso. Alguém está chegando! o amuleto eu usava o sacrifício doideira você conjurar e ficar matando a geração e eu eu não entendi o que você falou muito em cima desse amuleto mas a gente pode deixar repito para ter mais potência olha o stealth em ação aí economiza espaço eu tô falando assim não é de fazer porque pedra tem até muito velho para você ver agora eu quando eu for criar eu tenho que criar esses que eu gosto ou os que eu não gosto para ver se sai um que eu gosto entendeu o que eu quis dizer isso aqui foi mentira o que aconteceu esse jogo tá mentindo tá mentindo tá mentindo eu gosto lá no chão e aí e aí e aí e aí o que é e aí e aí e aí eu sei que você não vai dar um jeito de entrar aqui que dá uma partida eu matei o cara entrei nessa porta aqui e aí e aí e aí e aí então tá eu vou criar aqui para ver não é só uma dúvida eu creio os que eu tenho equipado ou eu crio os que eu não gosto para ver se vai dar um que eu gosto eu que você pode entender como você eu deixo que eu te vi e aí O que é isso aqui, né? E compra ou não compra? Ah, você quer blueprints para melhor armas. Aqui sem dúvida. O que é isso aqui? Capacidade de munição. O que é? É muito difícil de usar. Não, é porque no outro eu dei jeito de entrar na porta. Aí eu entrei na porta, eu nem ia matar o cara. Só que ele me viu. Aí eu peguei o item aqui por trás e... Não sei se vai ter jeito de entrar lá dentro. Vou comprar. O que é isso aqui? Combinação do cofre. Compra, né? Nem vi o preço, pai. E paguei. Quanto que foi? Nó, deve que já rolou aí na lá. Que puta merda. Pronto, acabou a grana. Bem-vindo de volta. Por favor, pegue seu tempo. Que surpresa de ver você aqui. Vão amar. Tem os dois darius nos outros. Por favor, em cima. Tem os dois deles. Tem, né? Tem que dar uma... Tem que te dar uma... Tem que me ajudar. Tem que me ajudar. Tem que ter um prazer em cima. Tem que me ajudar. Tem que fazer um prazer em cima. Mesmo ele não me ajudar. Tem que ficar um prazer em cima. Tem que ir caso a maior parte do... Mas você falou pra comprar, rapaz. Mas como é que eu roubo aquilo ali? Então... Aí, eu tenho que... Característica. É, eu não sei como é que rouba, não. Antes de você me falar como é que rouba, me fala aqui. Eu coloco os que eu gosto, que já tá equipado, ou os que eu não gosto pra criar? Esses trem de fôlego, não sei o que lá. Ah, mano. Quem é lá? Ah, não. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui pra upar a criação. Tem, ó. Ao criar amuleto de três ou quatro características, a chance de corrupção é reduzida. Criar novos amuletos de osso, é possível usar a mesma característica até quatro vezes em todos os amuletos. Esse aqui eu acho que eu não tenho ainda, deixa eu ver, pode ser que eu possa criar. Pode ser que eu possa criar. Tchau. 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 Olha lá, não tem os... Eu perdi o da bala. O da bala não tá aqui, olha pra você ver. O da bala não tá aqui, olha pra você ver, olha pra você ver. O da bala não tá aqui, olha pra você ver. Mano, eu tô perdendo meus trembão, eu tenho que usar, eu tenho que quebrar os ruins. Eu tô perdendo meus trembro. 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 Não. Eu tô perdendo meus trembro. 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 eu não gostava acho que eu posso criar mais, deixa eu ver nem sei o que acontece se falhar ou não criar de 3 ai eu gasto mas que eu vou por não esse aqui eu tenho que dar uma boa como assim seus, ah mano deu coisa negativa deu coisa negativa pelo ali que é corrupção mais um de 3 aqui, comida restaura mais vida mas que tem né mas que tem né eu vou usar mesmo assim se os projéteis tem uma chance de errar mas que tem que ir fazer o que tem alguém aí? errou Moço, a chance é imensa. A chance de errar, a terra é toda hora. O que não tá funcionando nisso aqui? Pô, não é o tanto, pãe. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O meu tá com muito dano, os bonecos não morrem. O meu tá com muito dano, os bonecos não morrem. O meu tá com muito dano. O meu tá com muito dano, os bonecos não morrem. O meu tá com muito dano. O meu tá com muito dano. Não falo que é um lit, que é um novo um lit. Não falo que é um lit que é um lit. O robô qual é a tática de matar o robô? Ah não! Tinha que ter um botão Ah, aqui, ó O bicho tá aqui, hein Vou morrer na abelha, porra O bicho chato, mano Não, não, não Olha o copro aí, ó Duvido você lembrar a senha Atirar na cabeça dele, que pro céu Eu atirei na cabeça, mei É, duas vezes Não, beleza Morra que aí Some of you have questioned the stricter mind The stricter mind The new task By the Grand Sarkoning Guard Let me answer all of this Rousing at once Disloyalty Disloyalty Will not be tolerated Look at Duncan Bale Look at Duncan Bale He's a patriot A man who won't stop until he has turned every bit of his land Silver It's a sh** 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 I asked him to double the number of mine workers I asked him to double the number of mine workers I asked him to double the number of mine workers I asked him to double the number of mine workers They hold hands They drink poison together This old couple A banker trickled out of their home Words out Someone in a mask or something Well Just wait till they see I don't know where you are Did you hear that? Coward So let's What was it? I thought I saw something right here Let's check Oh no You won't get away Alright Jumper Oh Oh Ah Oh 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 Yeah The water gets nasty sometimes It flows from the fountain to the conservatory basement There was work being done So there was Maybe some animal caught in and died Desgraçado. Você acha que alguém dentro do conservatório... Ninguém sabe o que aconteceu. Pode ser algo. Só tenho que assistir meu próprio back. Alguém está lá? O que? Eu sei o que... Você esconde sua face, coward! C'mon! Deixe-me! Não use front, e não é para você! Fique-me! Fique-me! Não! Eu vou te matar por isso! Ela está morta! Ela está morta! Ela está morta! Eu vou encontrar ela! Ela está morta! 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 Meu ataque pegou ali na outra partida. Tchau, tchau. 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 Eu peguei mais dois negócios aqui, dois ossos. Oh, o vermelho não adianta quebrar mesmo não. O que é isso, véi? O que é isso? O que é isso? É o amuleto vermelho, hein? Mas eu não posso quebrar ele junto com o outro não. Porque precisa de dois, véi. Aí eu coloco um que dá efeito e o vermelho. Tchau. 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 A luz parou? Tchau. 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 Não. Não, Bruno. Tchau. 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 Meu Deus do céu. não fala não velho mano olha onde que esse trecho voltou pai eu já peguei os negócios né nossa é um negócio eu peguei isso foi uma vez meu mundo, todas as coisas, desde as portas do norte até aqui, Karnaká no sul Mano, esse trem voltou demais, eu acho, hein. Não, esse aqui eu não peguei, não. Esse pessoal todo eu tinha matado, velho. Eu não tinha salvado esse jogo? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não ganho. Eu não ganho. Eu não ganho. eu salvei automático, eu apertei esse botão aqui e fiz assim ó, salve rápido o que é que é que é que é? Ah não, velho É, velho Eu fiz assim, ó Olha lá, o trem fechou sozinho Vontade de morrer pra ver se funciona Deixa eu morrer aqui pra ver se funciona Essa line é roubada, velho Não valeu Agora que eu to pegando o jeito Tinha que ver antes O trem tava feio Daí, salvou Tchau Tchau Por que? Por que? Por que? Por que? Não Mano O trem não vai onde eu quero Talvez eles foram dentro da conservadora Olha, Karnaca é leitando, gente Nós nos dizemos... O que está acontecendo? Você viu algo? Viu Que isso, cara? Que susto, mano Nossa senhora Vai, amardilha Mano, eu acho que um daqueles lá que eu deixei pra trás Num jogo lá O mapa foi porque eu não sabia que tinha como tirar Na porta Isso aqui é o que Na verdade, dá duas ruas, não é? Olha você Deixando uma trilha de brilhantes Across esta cidade morrendo Brianna Ashworth Seria miserável como membro da sociedade A primeira doença A banca Sua única momento de liberdade Deixando-se em fãs E deslizando-se Para se juntar com estrangeiros Você vai zerar de novo? Não tem outro jogo parecido com esse não? O que? Você vê essas histórias diferentes? Quando seu pai se casou-se Há tantos anos atrás Ela encontrou a Delilah Em vez de Estão todas as ruas e escravidas Depois disso Ah tá, que eu passei correndo ali Pra ativar Mas bem sorte que não teve desplazão Ele acredita em uma missão de abeio Ele acredita em uma missão de abeio Para proteger os bons povos do império Contra o tipo de nós Você sabe que ele seria feliz Se isso terminaria com a brilhantes E a Ashworth Seguindo em uma espécie Talvez você também Talvez você também O índice desligar Se eu salvar aqui e desligar O jogo Quando eu voltar Os bonecos vão estar todos vivos Vou te seguir lá Pra ver O maldição Onde vocês viram funcionando? Onde eles viram funcionando? Onde eles viram funcionando? O que que tá acontecendo, viado? É, não, aqui tá que tá salvando agora, mas o problema é se eu desligar. Eu fazia só o save normal, eu descobri esse rápido agora no controle, o outro save no PC se aperta F5, o negócio salva já. Ah, mano, se esse cachorro for igual a do 1 é chato, viu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fazer a missão primeiro. Um monte de missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e também vou tomar banho pequeno e vai comigo não não vai não vai não e é isso aí não para vó E aí 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 e a pois é vai ter que dar um jeito muito louco de entrar ali a noite esses braço vem fazer alguma coisa e e a tirar paciência né os braços Mãe, ela se teleporta. Entra um vermelho ali. Mãe, ela se teleporta. Ou dava para ter saído? Não. Dava para ter saído correndo. Ah não, mano. Não está finalizando. 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 Não, não, mano. Não, eu não tinha visto. Olha, eu tô limpando, eu tô limpando. Oi. Eu tenho que matá-la assim? Olha que... Não, ninguém escutou, né? Olá. Be thorough, minhas irmãs. Nós precisamos proteger a minha filha da esta atitude. Alguém está lá? Não, não. As irmãs, tu sumiu, cara. Eu vou encontrar a liberdade no vazio. Ok. Isso parece importante. Eu perguntei o que faz isso. Espera aí. Está lá, Levis? Deixa eu ver como é que funciona essa missão. Descubra como... Entregue. Prototipo de... A missão aqui é qual? O oráculo. Não tem ela aqui, ui. Ajude o lojista. Não tem essa missão ali. Nem aqui. Vai aí. Agora esse delay... Nem lembro onde que eu peguei a vida. E mais gente? O que é esse homem, Kiran Jindal? O que? Esses cachorros ali, como é que faz? Não. Ela está morta? Ela está morta. Chufa. Eu pensava que eu tinha. E aqui as carnes, João. Como ele foi com os dog. Os dogzinhos. Chufa. o que é que eu li isso aqui tudo 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 a página de um livro mas não tem como não matar sem ser com um tiro não com furtivo na espada não né eu vou deixar os dog dog lá então tá lá nós vamos a parede mano aqui sobre a ordem do oráculo tem isso tem só tem esse livro aqui não é difícil não vai vai fazer esse delay é uns três segundos não 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 E o jogo também, aí. Quer ir lá tomar banho, então? Ô, 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 John. Nós vai ali tomar um banho? Você tem que ir lá no curso. Agora é só de noite, se for rolar. Rolar para as nove horas. Brianna, como Jindash morreu? Alguém entrou dentro dessa casa estranha. Eu não sei, Jalila, me desculpe. Não, meu querido, é uma perda. O cachorro está me achando aqui debaixo. E não. 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 Como vai a comunidade? Eu tô com fome para escorrer em os olhos da... O que é isso? Chega lá Põe na revolta aí Lá para as 11 Se eu estiver julgando eu entro aí, vou te seguir